Espero que estejam muito orgulhosos pelo que fizeram. O poderoso trolo está sempre orgulhoso de si mesmo. Você não deveria ter humilhado a sua prima daquela forma. Ela ia fazer o mesmo comigo, vovó. Eu simplesmente devolvi o favor. E deixou aquela vadiazinha bem puta. Capa, 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 capa. É melhor tomarem muito cuidado. Ela pode vir a se tornar uma inimiga muito poderosa. Ha! Eu tenho uma enorme lista de inimigos. Comparado aos que tenho, ela é insignificante. Ela vai ter que dar muito rabo, se um dia ela pretender me superar. E eu acho muito difícil ela ser uma vadia. Ninguém supera a Rosi nesse critério. O que será que o George e o Tom estarão fazendo agora? Chester, que bom que você não embarcou nessa aventura maluca. Como assim? Você estava tentando convencer o chefe a me levar junto? Será que eles vão conseguir encontrar o pote de ouro? Isso se eles saírem de lá vivos. Isso seria uma pena. Sentiria falta do George. Do Tom nem tanto. Vamos sempre lembrar deles com carinho. Ora, parem de dizer bobagens. É claro que eles voltarão pra cá, são e salvos. Você incentivou nossa filha Júnior a lutar pelo amor dela. Só esqueceu de um detalhes. Aquela menina pode descobrir que o Júnior é uma garota também. E pode não querer mais nada com ela. Ela vai perder seu primeiro amor. Vai ficar de coração partido. Nossa filha é muito jovem. E muito rica. Sempre haverá muitas belas cereais pra ela fisgar. Falando em sereia. Que tal nadarmos na piscina da tia Lesbos? Quero ver você usando aquele fio dental rosado. Também quero ver. Gordas de fio dental também me deixam de pitoca dura. E aqui estou eu na mansão do Drácula de novo. E sabe lá por quê? O meu nome é a Franca. E eu sou assustador. Você é ruim, hein? Parece muito com um dos meus ex-maridos. E então, senhorita Carmina? Acha que o Frank tem potencial para fazer o papel de monstro no filme? Ele assusta tanto quanto o monstro de desenho animado. Frank muito puto da vida.